Fala galera, o Rossalplayer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de filhote de Tiranossauro Rex Tô do lado uma carcaça aqui, tá cheio de mosca em volta E bom, estou aqui tentando sobreviver de filhotinho de Tiranossauro Rex Ali tem um Gio que já tá comendo uma carcaça, eu tô até com medo aqui, não sei se ele me vê Ele vai querer ir pra cima, não faço ideia, mas é bom evitar ele, né? Mesmo ele tendo carcaça ali pra ele, que ele tá comendo aliás, e acabou Só foi eu falar e ele tá vindo na minha direção Ai, 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 vamos pra lá, vamos pra cá, vamos deixar Bom, parece que ele tá comendo carcaça por carcaça, então vamos comer o máximo que dá aqui na nossa Aliás, é três juntos, são três carcaças Galera, ali tem um Uta, velho Será que eu peço ajuda pra aquele Giga ali? Ai, caraca Manda amizade Ele aceitou amizade, beleza Beleza Aí, ó Mas eu não vou confiar muito, né, porque é um Uta, galera Caraca, ele tá muito aqui do lado, olha Olha que bonito ele Relaxa, cara, eu vou sair aqui, ó Ih, já acabou uma O Giga tá ali comendo Tá, vou passar do lado aqui, ó, vamos pra lá, vamos pra lá Vamos sair daqui É bom até ficar longe dessas carcaças porque Vai juntar muito carnívoro ali pra comer, então talvez algum vá com alguma ideia ruim De querer atacar todo mundo ali, todos os filhotes pelo menos Ali do lado eu já tô vendo ali um trike, beleza Pode ser que tenha algum filhote de trike aqui em volta Mas eu não vou caçar porque eu já tô 100% de comida Uma coisa muito boa Aí, ó, perfeito 100% alimentado Eu vou ficar, peraí, eu vou me esconder aqui, ó Pra recuperar um pouquinho mais da minha estamina Vou atravessar aqui o laguito Peraí Aí, ó Corre, corre, corre Essa câmera tá muito próxima, né, galera Tô ligado, relaxa Aí, ó, vamos deitar aqui Posso dar um pouquinho a câmera Porque tá muito próxima Agora eu vou aproximar mais porque bateu na árvore ali Pronto Tá, por enquanto eu tô tranquilo, né Não tô vendo nada Nada ameaçador Além daquele Jigyuta que tava do outro lado lá Mas a gente já se afastou E provavelmente eles já se perderam de nós Olhando em volta aqui também não vejo mais nada Tipo um carno, alguma outra coisa Adulto, até não tem T-Rex, né A gente tá aqui, de filha de T-Rex solitário Procurando uma família Alone Sozinho É triste Aí, ó, recuperei, beleza Eu tô ouvindo alguma coisa Pra lá ainda Peraí, vamos ver o que é Vamos dar uma olhada Eu sei que eu não devia fazer isso, né, mas Aí tem que dar uma olhada Tem que dar uma bisulhada Nem existe essa palavra Mas tem que dar uma olhada, né Vai que é uma família de T-Rex Não sei, pode ser que seja Nossa, quanta carcaça aqui Houve uma batalha Muitos Utas Se foram Quatro Utas Ali tem mais um, né Tem um vagalume dentro dele, ali, ó Tem um vagalume Ah não, é o Zai do Sol Ah, dã Cheguei no vagalume Tá, tá o Ut atravessando Tá o Giga lá Que tava comendo as carcaças do outro lado Ok Opa, lá tem uma família de para Ó, tem uns herbívoros lá Que legal Vamos comer aqui Peraí, vamos comer aqui e ir pra lá Lá, bem lá no fundo lá, ó Na ponta do lago Aí, vamos dar uma olhadinha lá Vamos correr, vamos correr Caraca, é para e galimimos Pelo que deu pra ver, assim, de longe Filhote de para ainda Tem um para adulto Que provavelmente é o responsável ali Por cuidar dos outros Opa Utas, corre, corre, corre Vamos nos aproximar ali Daquela família ali De parasauro Com outros herbívoros Vou gastar toda a minha estamina Correndo até lá Mas não tem o que fazer, né Se a gente ir andando É capaz de algum Uta nos enxergar E os Uta são os piores Pra caçar os pequenos Aí, ó Aqui no meio do mato Já dá pra ir a pé de boa A pé a gente já tá, né Mas ir caminhando Eu imaginei agora Um dinossauro com uma motinha Enfim Opa Tem os carnívoros com ele Vou dar amizade Lembrando que a gente tá no survival, galera Então não necessariamente Eles precisam seguir o realismo Por um lado é bom, né Porque aqui a gente já tá Com uma proteção daí, ó É uma creche, galera Sério, é uma creche Porque tá o para adulto aqui Protegendo os filhotinhos Aí filhote de carne Filhote de giga Filhote de taik Vários filhotes Ah, eles tem um ninho aqui Olha que interessante Mandar amizade Interessante Tá ficando de noite já também Ó, brotou um ovo ali Olha que legal, galera Sério Muito legal Vou mandar amizade O que eles tão falando comigo Aí, ó Mandar amizade Pronto Agora tá tudo certo Encontramos uma família Lembrando que o para aquela vez, né Derrotou Dois gigas Derrotou uns oito utas Derrotou um carno Isso aí é o vivasso, né Eu fui lá e finalizei ele Pra quem não viu esse vídeo, galera Eu vou deixar aí Provavelmente aparecendo o izinho aí em cima Ou se não No card aí no final do vídeo Vai aparecer Pra vocês assistirem Ficou muito épico Sério É eu sobrevivendo de utas Muito da hora Então a gente já tem o para aí, né Vocês já sabem qual é o poder dele Para imortal Ele tá mandando alguma coisa aqui pra mim Eu acho que é amizade Mandei pra ele de volta Só pra ele ter certeza que eu tô de boa Tá, enquanto isso a gente pode voltar lá e tomar água Porque a gente precisa Então, bora correr aqui, ó Só vou tomar água ali de boa Opa, achei que tinha alguma coisa aqui atrás de mim Não tem nada ali Tá, isso ali de boa Preciso tomar água Será que é seguro eu ir, na verdade? Olha Tá vindo comigo Obrigado Vou me dar um 4 aqui, ó Tipo um socorro, assim Sei lá Ai, caraca Ai, caraca Volta, volta, volta Volta, volta Volta Giganotossauro 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 Corre, corre, corre Corre muito Caraca Um gigão ali, véi Vou deitar dentro Aqui embaixo do para Ele tá tomando água só Por enquanto tá beleza Por enquanto tá ok Por enquanto Ih, se abaixou Tá vindo pra cá Ai, caraca Ai, caraca Todo mundo manda amizade pra ele Olha isso Ele não vai atacar isso, galera Olha isso Um galimimos Um parafilhote Um trike Um card Um giga Eu Não, não vai fazer isso, né Aí, beleza Agora nós temos um protetor maior, né Protetor maior Gigantão aqui, ó Ninguém vai encarar nós É a mega família Olha essa família, galera Só aqui pra vocês verem isso Sério Ah, minha familinha E aí, mamãe Agora minha mamãe E meu papai Qual que é a mãe Qual que é o pai agora Não sei Essa aqui é a mãe Porque ela não tem Porque ela não tem o bagulho na cabeça Que identifica o macho Mas essa aqui também é fêmea Duas fêmeas Duas mães solteronas, né Beleza, mamãe Relaxa aí Como a gente é carnívoro Então a gente vai ficar aqui com a giga E eu vou aproveitar e tomar água Oh, brotou Caraca Spawnaram aqui O alienígena deixou um trike Spawnar aqui no meio Acabaram devolvendo pra terra aqui um trike Deixa eu lá tomar água agora de boa Será que vai nascer um parafilhote aqui? O ovo dele tá aqui há um tempão Ainda não nasceu ninguém Será que tá estragado? Acho que tá estragado aqui, mamãe Mamãe 2 Mamãe 1, né Foi a primeira que a gente achou Acho que tá estragado o ovo A gente tá muito bem protegido Agora que eu tava pensando Porque a gente tem um giga A gente tem um trike adulto E um para também Eu acho que eu vou apertar N, galera Então cuidado aí, ó Quem tiver no celular Vamos dar uma passeada Uma patrulhada Ó Ó, aqui tem uma carcaça de... Nossa Aqui tem uma carcaça Comer Tem um filhotinho aqui de T-Rex Estranho Opa, o que tá acontecendo? Ih, caraca Jurei que eles iam tretar entre si Caraca, já fiquei com medo Apertar N aqui de novo, não Já tá muito escuro, galera Pra gente não ficar com ele ligado Ele deitou aqui Bom, galera A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De se divertido Não teve tanta ação assim Mas pelo menos a gente se divertiu aqui Junto com os filhotinhos Acabamos encontrando essa família inusitada também Depois de a gente ter fugido dos outros Eu achei que o Liuta lá no início Ia tentar me pegar pelo menos Pra me atacar ali Quando eu tava comendo carcaça Mas ficamos bem Conseguimos chegar aí Pelo menos A uma fase até que interessante 0,579D1 Pra virar sub-adulto Mas vamos ficando por aqui Obrigado a todos Não esqueça de deixar o seu like aí E se inscrever no canal Grande abraço a vocês Até mais e tchau! Tchau!